Música Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, que para sempre seja louvado Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Evangelho do dia de sábado E com certeza, mais uma vez, o Evangelho vai falar ao seu coração Pai maravilhoso, ilumina-nos com o Espírito Santo Para que possamos tomar posse de todas as bençãos do Evangelho de hoje Amém Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus Capítulo 10, versículos de 24 a 33 Eis o que nos diz o Senhor Jesus O discípulo não é mais que o mestre O servidor não é mais que o patrão Basta ao discípulo ser tratado como seu mestre E ao servidor como seu patrão Se chamaram de Beuzebú Ao pai de família Quanto mais o farão As pessoas de sua casa Não temais, pois Porque nada há de escondido que não venha à luz Nada de secreto que não venha a saber O que vos digo na escuridão Dizei-o às claras O que vos é dito ao ouvido Publicai-o de cima dos telhados Não temais aqueles que matam o corpo Mas não podem matar a alma Temei antes aquele que pode precipitar a alma e o corpo na geena Não se vendem dois passarinhos por um asse No entanto, nenhum cai por terra Sem a vontade de vosso pai Até os cabelos de vossa cabeça estão contados Não temais, pois Bem mais que os pássaros valei vós Portanto, quem der testemunho de mim diante dos homens Também eu darei testemunho dele diante de meu pai que está nos céus Aquele, porém, que me negar diante dos homens Também eu o negarei diante de meu pai que está nos céus Palavra da salvação Glória a vós, Senhor O evangelho começou com uma palavra fortíssima E estimulante de encorajamento Porém, nem sempre a gente percebe isso Jesus nos disse aí em Mateus 10, 24 O discípulo não é mais que o mestre O que é que Jesus está querendo falar aí? Devemos ser firmes na nossa fé Tanto na hora em que tudo está bem Como também naqueles momentos difíceis Naqueles momentos em que nós somos provados Naquele momento em que nós sofremos incompreensões Naqueles momentos em que parece que tudo Tudo está desabando A missão de Jesus não foi feita somente de sucesso Ele sofreu a pressão de familiares Amigos o decepcionaram Foi traído e condenado por causa de uma mentira Entretanto, vemos que ele não deixou Em nenhuma circunstância Se abater Pelo contrário Ele procurou sempre Dar para nós o exemplo Indicar o caminho que nós temos que seguir Por isso ele disse O discípulo não é mais que o mestre Não podemos ser fiéis somente Na hora positiva Mas temos que ser fiéis Na hora em que tudo está indo mal Por isso ele repete três vezes no evangelho Não tem mais Não tenham medo Continuem firmes Em outras palavras Satanás Ele deseja nos dar a impressão De que as dificuldades são o sinal Da ausência Ou do castigo de Deus Qual foi o segredo Da força de Jesus? O Espírito Santo Que veio sobre ele No seu batismo Logo que ele saiu Das águas do batismo De João Veio o Espírito Santo Em forma de pomba E aí Jesus Quis revelar O segredo Da força também Para nós Se nós queremos Atravessar Todas as circunstâncias Boas e ruins Da vida Permanecendo Nele Jesus Cristo Se nós Queremos receber Aquela coroa Da vitória Que o livro do Apocalipse Promete Para aqueles Que perseverarem Nós precisamos Nós precisamos Nos deixar guiar Iluminar Iluminar Conduzir Inspirar Pelo Espírito Santo Sim O Espírito Santo É o poder Que Jesus Prometeu Que estaria para Consolar Para que a gente Nunca se sentisse Sozinho Para nos defender E para ativar A nossa fé Para que os milagres Possam Acontecer Por isso Neste momento Se você estiver Atravessando Alguma circunstância Difícil Deixe A palavra de Jesus Não tenha medo Entrar profundamente No seu coração Deixe esta palavra Se tornar o remédio Para curar esta ferida E dar o impulso Para que você Reaja Sim Se você Estiver vivendo Dentro da sua casa No seu ambiente De trabalho No relacionamento Com as pessoas Ou até dentro Da igreja Algo Que tem feito Você Balançar Na sua segurança Ouça A palavra De Jesus E creia nela Não tenha medo Não tenha medo Porque Jesus venceu E você Com ele Vence também Porque em você Está o mesmo Espírito Santo Que veio Sobre Jesus E que Jesus Prometeu Que nos daria E que você Recebeu Na graça Do seu batismo Por isso Eu estendo A minha mão Agora E eu peço Ao Pai Em nome De Jesus Que o Espírito Santo Possa realmente Colocar No seu coração A palavra Não tenha medo Que nas horas Difíceis Você possa Ouvir Ele Espírito Santo Dizendo Não tenha medo Coragem Eu estou Com você Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Esta palavra Mexeu Com você Deixe um comentário E compartilhe Quantas pessoas Precisam ser curadas Por esta Mensagem Fique com Deus